Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo depois de um tempo Estamos aqui hoje no Age of Magic mais uma vez Acabou de sair aqui uma atualização Só como cronologia que a gente vai estar falando disso Eu tenho aqui, chegou a atualização aos 50 dias E agora tem aqui, chegou a nova atualização Pra saber mais tem aqui o mais info, sai o detalhado Só que o principal é o ato 6 aqui da campanha de luz E os personagens novos A gente vai ver aqui rapidinho logo Vou tentar ser eficiente pro vídeo não ficar longo Vamos logo pra campanha de luz aqui As terras geladas estão em chamas Mas a dívida de Roland o força a deixar as terras de seus ancestrais Ele deve viajar um longo caminho para o centro da terra sagrada dos druidas E uma vez lá encontrar seu destino Então vamos começar Vamos ver primeiro quanto tempo vai demorar essa atualização Se a gente vai fazer tudo de vez aqui Ou como é que vai ser Batalha Não precisa de amigo Time que gera um puto Não sei se eu vou poder usar aqui Você, você Eu não usaria você Esqueci que eu não posso usar o time normal Vai acabar tendo que entrar Caraca Vamos com esse time aqui Que bicho vai dar Eu tinha esquecido completamente Há tanto tempo que eu não faço Assim Vamos ver aqui Cá estamos Roland Esta é a entrada do vale dos druidas Será que meus olhos me enganam? Nenhum pântano Decrépito Nenhum deserto cadavérico Túneis infestados de insetos Roland Você realmente nos trouxe para um lugar interessante Só ela de feia mesmo Solta o sabugo nos insetos Vamos ver que bicho dá aqui É, pelo menos aqui Bem tranquilo Os demônios Demônios Porque nós nunca podemos descansar Tô preparando meus Terminando de preparar meus anões Para finalizar o cage Depois eu preciso ver Se o vídeo não ficar muito longo Posso mostrar como está a conta aí Conseguimos segurar os demônios Por bastante tempo Mas nem os druidas São capazes de suportar O ódio infinito do abismo Vamos apressar Também acho O vídeo não pode Aproveita o loading Pessoal Deixa o like aí Se inscreve Quem ainda não é inscrito Acho que a gente vai ter que fazer Aqui em duas partes Pelo menos Porque Senão vai ficar longo É muito mapa Vamos ver Eu não devo demorar Devo fazer um dia Uma parte Outro dia Outro dia Outro dia Só para Não ficar longo Nego Vocês não gostam Os demônios Estão preparando Um ritual Horrindo Para convocar A destruição final E a dissoluta De Arath Todos os cristais Não haverá Esconderijo seguro Ninguém sobreviverá Pela luz E pela honra Precisamos impedir Nem mesmo Com todas as raças Unidas De todos os cristais Conseguiríamos vencer Precisamos Da ajuda Dos rivais ancestrais Dos demônios Aqueles que os enfrentam Muito antes Da existência de Arath Deve ser falo Selecionada do jogo Eu curto bastante Não deixo normalmente Porque as vezes eu jogo no trabalho E tudo Então Mas é legal O que quer dizer Maidin Mirdin Quem são esses Antigos rivais Dos demônios Os acronianos Crias Do dragão primeiro Forjado no brilho Das próprias estrelas Seres perfeitos De luz e da ordem Guardiões das estrelas Os primogênitos Eles tem muitos nomes Mas o grandioso Reino da luz De Arcádia Onde habitam Foi destroçado Pelos demônios Sim, a Arcádia Foi conquistada Mas não foi destruída E nem todos Os acronianos Morreram Na guerra dos primogênitos Ainda há um fio de esperança Vamos lá Já foi mais um mapa A gente ficou tanto tempo Esperando as atualizações Que os mobs A gente já estão fortes De um jeito Então assim Quem está começando agora Vai ter um pouco Mais de história Pode ser que seja mais Difícil isso aqui Mas Para a gente Que já joga Há algum tempo Os bichos da gente Pelo menos Estão atropelando Tudo aqui Eu não estou no heróico Estou no modo normal Que onde tem história O heróico Eu vou fazer off mesmo Porque não vai repetir Aqui a mesma coisa Ah, Jesus Tem que acontecer isso Aproveita o load O like Rolando Do círculo druídico Só estávamos esperando Alguém digno Desse conhecimento Solta o saco Eita O dedão Que vai se encher Caminho para a arcade É perigoso Aham Todas as estradas São perigosas No dia de hoje Especialmente Aquelas que atravessam As estrelas Você é o escolhido O círculo druído Que lhe auxiliará A rota está lacrada E os estrelas São protegidas Por cinco horas guardas Cada um deles Lhe darão um desafio Se você provar Que é merecedor Que lhe darão um doceiro Tipo o Pokémon Insignias Espera um segundo Você quer Ou não quer Que a gente salve o mundo Como assim vai fazer A gente passar Por um desafio idiota A gente que desafia A gente que deve Desafiar você E lá se foi E lá se vai Mais uma vez Um desafio Um desafio Um desafio Um desafio Um desafio Um desafio Me É Bater Se eu não Calter Se eu não Calter Não Que o povo De Eraz Seja destruído Ajudarei Roland A se preparar Para essas provações Quero cair de novo Será que é muita gente jogando, ou na internet? Vou trocar de rede aqui. Prontinho. É pessoal, o vídeo já vai ficar muito longo, a gente já fez três fases aí, então vou ter que repartir esse vídeo aí, beleza? Então vou lançar em sequência, se preocupe não, quem quiser acompanhar aí vai poder acompanhar. Então é isso, até a próxima, fui! Tchau, tchau! Tchau!